Fala galera, boas-vindas a mais uma gameplay de Terras Selvagens de Eldraine aqui no canal. Estamos gravando ao vivão, 15 de setembro. 15 troféus até agora, vamos atrás do troféu 16. Ah, que giros! E a criatura azul chassar dos contos, vai copiar uma aventura e escolher novos alvos. Só que a criatura que teve a aventura copiada foi para o cemitério, depois a cópia dar o trigger. Então, o que a aventura era exatamente? Porque é um negócio, se a mágica perde todos os alvos, ela é anulada. Então, se era tipo uma remoção, e você deu os dois alvos na mesma criatura, a cópia resolve antes, faz o efeito. Aí a hora que a original vai resolver, não tem mais o alvo, ela é anulada e vai para o cemitério. Quando você tem o chassar dos contos, aí você tem que dar alvo em duas coisas diferentes, saca? Pra você não perder a mágica. E vira e transforma em um 1? Mas o oponente removeu a criatura antes? Nossa, isso aqui é quebrado, velho. Gabson, bom dia. Vamos lá, Troll, Ruína dos Saunos, quebradão. Tem facção de novela, legal. Essa fadinha aqui, essa fada, a fadinha. Mulher raposa, Vigília. Mas ok, Troll, Easy Troll aqui. Então, Kejira, se não teve nenhuma interação assim, era pra não acontecer isso, sabe? Aí talvez foi um bug, mas é o que eu te expliquei, sabe? Se a mágica não perder os alvos, era pra ela ter resolvido normal. Além de escolher a qual, facção de novela seria o meu segundo pique aqui, ó, Gert Boy. Terceiro eu acho que Vigio. Ou a fada de humano, não tenho certeza. Eu acho que Vigio. Isso aqui é muito bom com o Troll, né? Mas eu não acho essa carta uma prioridade muito grande, não. Acho que vou pegar Maldição da Mulher Raposa aqui. Essa carta aqui meio... Maldição da Mulher Raposa também é legal com o Troll, que bota outro papel pra gente lutar de novo. Eu acho que é uma carta melhor no geral, assim. Mas... Isso aqui seria ok também. Olha uma Ashley. Brave the Wild's Nightmare. Outra Curse. Essa presa aqui é bacana também, mas é outro drop 4, né? E agora? Curse ou Nightmare? Brave the Wild's Nightmare. Brave the Wild's Nightmare. Brave the Wild's Nightmare. Talvez pegar a carta verde ali era melhor pra continuar no fundo no verde. Nossa, segunda? Podia ser a terceira. Profit Terror, Farejador... Profit Terror tá aqui, o Vorm. Eu acho que os dois são ok aí. Profit Terror um pouco melhor. Tem a mágica da Rowan também, fantástica. Isso aqui tá performado bastante. Eu acho que é especialmente legal pra você ganhar... Dos decks azul ou ganhar as Mirror quando você tá de... Mid-range, saca? Eu tenho achado essa carta bem importante, assim, na real. Eu acho que vou pegar um Profis aqui. Pô, Pelegrini. Valeu, My Angel. Bruxa? Beleza. Eu acho que tá cedo o bastante pra eu pegar esse Rating Plains, talvez, pra eu achar... Se eu terminar com bastante barganha, ao invés de pegar outro Profis. Isso aqui é bem legal com o Troll, né? Eu venho pra playlist aí, Pedinho. O genealogista é legal com o Troll também, mas eu quero ter bastante Drop 2. Eu acho que é melhor pegar agora. Eu acho que é melhor pegar o Troll também, mas eu acho que é melhor pegar o Troll também. Seasons of Growth com dois fights. Eu acho que ainda prefiro o Profi Terror. Muito cilada. Ai, Cartboy, depende. Eu não tô... Sim, essa carta é uma bomba. Mas, assim, como é que eu sairia dessas cores também, sabe? É a questão. O que que apareceu durante o draft que eu pegaria que seria melhor do que largar o Troll, sabe? Essa é a questão, tipo... Vai ser muito difícil achar uma combinação de cards e outras cores. Seja melhor do que eu abandonar o Troll junto com as coisas que eu já peguei, sabe? Ai, tem um Imodenes aqui também, mas ok, né? Talvez roletar aqui essa bruxa parece bom. A Redenção do Caçador, nossa, legal. Bacana. Tem um Monstrulito aqui também. Eu preciso das cartas baratas agora, né? Midi Game, Top End aqui, tá show. Tá bom. Oh, back for seconds. Second 2, Troll dá um Up. Eu acho que eu vou pegar o 3, Mana 5, 4 aqui. Vem com 2 disso aqui, eu acho que isso aqui dá um Up nervoso, né? Talvez isso aqui seja só uma carta de Side, na real. Não tenho muita certeza desse pique, não, mas vamos lá. Por cima. Uf! Tratamento Regio, muito bom. E aí, Hand? Hoje é Natal? P1, P1, Troll. P2, P1, Troll. Eu acho que eu prefiro o primeiro Vorn, ao invés do terceiro Profes. Bom, eu vou receber o terceiro Profes, queira ou não. Acho que é injogável, né? Vamos pegar um Trasgo aqui. E aí, Tube? Não, ainda não. Não. Porque eu vou deixar o primeiro Vorn, ao invés do terceiro Profes. E aí, Tube? Não, ainda não. 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 Agora a gente vai de Lobinho Ontem eu montei um deck com 4 desses Lobinhos Olha Precisa de quantos papéis nesse deck? Ah, precisar não precisa na real Tipo, o troll com 0 papel adicional Já é ótimo, sabe? É só questão pra ir ficando melhor e melhor Mas se você não precisar, precisar realmente Você não precisa de nenhum Tem coisa que você precisa Tem papel tipo o courtier, sabe? O sapo branco lá, mas O troll tá suave Não tem como dar errado com isso aqui Isso aqui por side Nossa, o que que é isso, velho? Abri três Haram Collar, assim Não joguei com esse Cavaleiro ainda Mas vambora A gente não roletou nenhum monstruito Também, né? Tá? P3, P1, expectativa, eu acho que vai voltar o Vorm, eu queria que voltasse o Monstrolito a Curse, mas eu acho que volta tipo Vorm. Golgari é manjadão, né? Hum, uma remoção, tem o que? Tem as duas Curse só. Acabou de sair o último 23 mágicas, hein galera? A gente acabou de mandar o link aí no chat, já deixa em aberto aí, no jeito, hora de acabar nossa live, lau, já dá o play que fim de semana vai ser louco, um Monstrolito, delícia, que é o Gigante Arqueiro, ué, Popside, Pelegrini, pode ser, tipo, Popside pode ser uma carta útil, Mendeck eu não usaria nunca, na moral. Mas é bem específico também, tipo, contra fadas, sabe? Não acho que tem outro arquétipo, assim, que é uma carta valiosa realmente, talvez contra agro, se for melhor, se for um statline melhor do que as suas outras cartas e tal. Aqui eu podia pegar o Voltar pra tentar ligar o Plans, mas eu nem tenho as Barganha e eu preciso de Drop 2, então vamos de Monstrolito. Aqui tem uma Mulher Raposa Feroz, outra carta legal com o Troll, legal com o Sfalejador. Eu acho que esse Plans vai ficar pra lá. Que eu tinha da Rowan, 15 Criaturas, é, vamos ter um Droll 2. Brave the Wild, Cersei do Lobo, vamos de Lobo. Duas Barganhas, três com o Trasgo. Pegar a Lipinha Embush aqui. Acho que eu nem preciso do Trasgo, agora que eu achei vários Drop 2. O Trasgo do Vorm, digo. Talvez isso aqui pra... For the Grind Matchups. For the Grind Matchups. ... ... ... ... ... Seis drop dois. E aí, Procobrito, boa tarde. O que a gente vai tirar aqui? Eu acho que é um Props. Hopeless Nightmare. Logo Faz Food é a melhor comum verde. Eu acho que não é melhor que Glutão. Mas se pá, é a segunda melhor. Ah, eu joguei com quatro cópias disso, velho. Obsceno, muito bom. Mas fica a gente que não viu nenhum Glutão sequer, esse draft inteiro, né? Seis criaturas. Duas barganhas. Três com o Trasgo. Tem um milhão de coisa que faz um Bargain Fodder aqui. Tudo isso aqui faz... Todas essas cartas fazem algum retângulo. 17, 20, 25. Quinze cartas que fazem retângulos. Delícia. Então, tipo, eu não preciso do Hopeless Nightmare. É melhor quando a gente tá na Dral. Mas eu não preciso, preciso da carta. Mas eu não preciso também de três Profiterror se pá com... Com dois Trolls, com a Mulher Raposa, com a Recursão. E aí Paunos em Chimbos. Ou não. Será que não deu o bug do Dral? Apareceu. Mas parece que foi pouco tempo, na real. Não tá de boa. Ai, ai, ai. E aí, Curicara. Bom dia. Bom dia. Nossa, morremos. Olha, oponente. Fala que você não tem nada. Por uns turnos aí, vai. Que pôr coelho e... Oito remoção. Não. Não. É. Não. 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 E aí, vai. e a sessão é louco em a druida em missão beleza a ilusa pode fazer uma dessas duas cartas que não druida tá lá depois só pode fazer de planície lobo pacifismo e aí 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 Mas esse coelho é bem assassino. A gente tá enfrentando um Naya. É tipo o Monogreen splachando buscar a fera e o coelho. Eu, hein? Nossa, que brutalidade, meu irmão. Vamo lá, agora sem presepada. Muito colorido, porque não, rapaz é. John, valeu pelo follow, boas-vindas. Vamo lá, agora sem presepada. E aí, Jamal, tudo bem, Chuchu? Boa sexta. Sextou! E aí, DPZ, bom dia. Cavaleiro do pavor de bosque-musgo. É, você tá no rolê na floresta, vê esse parça aí, velho. Não deve ser muito bom, não. Vamos perder pra alguém por voo Impact Tremor e Rede Bombardment. O pior é que eu enfrentei uma pessoa que tinha essas duas cartas, velho. Eu não perdi pras duas, eu perdi pra uma em cada jogo. Nossa, ontem eu montei um dos piores decks da minha vida. Um Orzov. Eu cheguei à conclusão que o Orzov é completamente injogável nessa edição. É o pior arquétipo, assim, sem dúvida. Mesmo que tenha sido meu primeiro troféu no set e tal, eu acho que o arquétipo é injogável. Porque também, pique um, pique um, eu tinha Biscoito Durão e a Saga dos Ratos. Eu peguei a saga. Em retrospecto, foi muito errado. Biscoito Durão é muito superior. E aí eu alinhei um Saga da Princesa, vi um Candy Grapple, achei que o Orzov ia ser jogável. Meu deck ficou ridículo. Resolve novo Boros. E eu vou tomar uma lipinha aí, embush aqui. Não. É, Brito, é aquele negócio. Até as piores cartas... Você pegar o Tantin Lens lá e olhar o in-rate das cartas, até as piores cartas do formato ganham pelo menos 40% dos jogos, sabe? Então, assim... É magia o encontro. O Orzov novo Boros. É, Boros não era tão ruim, não. Senhor dos Anéis. Eu acho que é um pouco pior o Orzov aqui. Mas, assim, real. Eu não sei o que você precisaria para, tipo, jogar com o Orzov legal. Múltiplas raras, sei lá. Mas aí o mérito é dar as raras e não a combinação de cor. Provavelmente ia ter outro deck melhor na sua mesa. Então, a gente tem o Titanic Growth aqui. E aí O que eu acho que falta para o deck? Sinergia. As cartas pretas vão para uma direção, as cartas brancas vão para outra. Falta coerência, sabe? Tipo, agora eu estou achando assim. Eu acho que os dois decks mais consistentes do formato são Boros e Golgari. Porque as cartas vermelhas funcionam bem com as cartas brancas. As cartas vermelhas funcionam bem com qualquer carta, na verdade. Mas especialmente com as vermelhas. Mas acho que, assim, vermelho funciona muito bem com branco e verde funciona muito bem com preto. A hora que você vai tentar montar o Orzov, você fica no meio do caminho, saca? O Bernier usava depois de draftar duas vezes. É, então, André. Eu draftei a primeira vez, foi troféu. Foi, tipo, meu primeiro troféu no formato e essa ontem. Eu acho que acabou também. Duas vezes é o suficiente. Meu troféu no dia 1 de Orzov, eu acho que não podia ser uma indicação de nada. Porque é dia 1, a galera, saca, está perdida ainda, etc, etc. Eu não tô morrendo aqui pra growth, não, né, não. Tô. Malvado monstro. Então, se eu fizer Trasgo, sacrificar o meu papel de malvado pra exilar isso aqui. Ele vai ficar com 3, 3 e 1, 4, 3. Aí, independente dos blocos, vai passar 2 de dano aqui. Ele vai perder um no papel malvado. Então, eu acho que deu. Então, eu acho que deu. Beleza. Beleza. Azul pior cor. Tem gente que acredita nisso. Tem gente que acredita que é uma boa jogada no 16 terreno também, nessa edição, sei lá, né. Bora. Tá? Tchau. 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 Manter Todos meus óbvios dois são verdes Em um 3-4 eu acho que para legal Early game Não para legal Esse 3-2-5-4 Parece que no play manteria a mão não É que agro é aquele negócio Você tem menos decisões, mas suas decisões importam mais As margens são muito menores Suas cartas não te carregam tanto assim Vamos fazer um monstruito aqui 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 Hum, ok Hum, ok Hum, ok Vou tocar com esse farejador, vou tocar com esse monstro Lito Hum, ok Vou tocar com esse monstro Lito Ai, ai, ai E ai, vamos tomar um Titanic Growth aqui E ai, vamos tomar um Titanic Growth aqui E ai, vamos tomar um Titanic Growth aqui Ai, que merda Eu acho que eu não tenho muito o que fazer aqui, tipo Que eu vou morrer pra isso, velho Ai, que eu faço E ai, vamos lá E ai, vamos lá E ai, vamos lá Talvez segurar isso aqui era melhor Porque ele tem que jogar terreno Por causa do Natural Growth Não sei Que ele já apareceu ainda não Luta é só feitiço, eu sei Titanic Growth Titanic Growth, não É, vamos lá E ai, vamos lá E ai, vamos lá E ai, vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto